Dois filés com queijo animo impossível. Olha direito. Ele tá com alguém? Fernanda, o Somme tá sozinho, com certeza. Quem vai andar com um homem desse, enjoado? Se bem que, às vezes, anda. Quem é? Uma mulher. Mas eles estão juntos ou é tipo reunião de trabalho? Eles estão juntos, Fernanda. Vocês beijaram? Beijou, mas beijou frio. Achei... esquisito. Sem verdade. Ali meu tom já tá com outra mulher. É bonita? Não acho. Acho um cabelo muito louro, exagerado, com mousse. Achei uma boca muito rosa, fora do tom, e o olho muito azul. Não tem necessidade disso. Loura! Olho azul, boca rosada, sabe me descrever numa Fiorella. Uma Gisele Bündchen. Não. Achei ela muito esmerradinha. Carinha de pressão baixa, Fernanda. Não se liga nisso não. Essa menina tem cara de que acabou de sair do H1N1. Do Adengue. E Tom tem a ver, né? Porque Tom gosta de mosquito, gosta de mato. Bobeu, foi Tom que mordeu ela. Tom achou a mulher da vida dele. É tipo encontro de almas. Fernanda, vamos embora, que a gente não tem que ver mais nada aqui. Eu não quero encontrar com esse homem. Vamos. Eu não quero encontrar. Se eu ficar com ele aqui, eu vou ficar mal. Nós estamos saindo junto. Vem. Corre. Vem, Fernanda. Gente. O que é que é, gente? Aníbal, eu estou passando mal. Eu não posso ficar nervosa porque eu tenho síndrome do jogre. O que é isso? Quando eu fico nervosa, resseca tudo. Resseca a boca, resseca o olho. Eu fico toda ressecada, sem saliva. Olha aqui, ó. Pega a água que está na sua bolsa. Vamos embora, mole esse jogre agora. Vem comigo, confia. Oi, Fernanda. Aníbal. Oi. Essa aqui é a Carol. Prazer. Prazer, Fernanda. Molho jogre aí. Aníbal, tudo bom, amor? Tudo bem. E aí, Tom, como é que está aquele projeto lá na sua casa que só pode tomar banho até quatro minutos e depois não pode nem mais encostar no chuveiro? Vai brincando, cara. Sabe quantos litros de água a gente gasta em um minuto de banho? Nove litros. Agora tem até um aplicativo chamado Sai Desse Banho. Que, aliás, todo mundo devia baixar pra ver a importância de se adicionar à água. Ah, verdade. Cabelo bonito. Obrigada. Adorei. Quanto tempo pra lavar um cabelo desse, gente? Ah, demora uns 20 minutos, né, amor? Porque aí na casa do Tom lava o cabelo e fica quatro dias sem tomar banho, né, Tom? Que o Tom não liga pra isso, pra lavar cabelo. Tom não lava cabelo. Tom, quando não lava cabelo, é na cachoeira, né, Tom? O Tom havia teve piolho, já contou isso pra você? Não. Ele abaixava assim na cachoeira, ó. A própria correnteza ficava encarregada de levar a piolhada dele. Maravilhoso. Lava o jogra aí. Mas eu acho lindo, sabia? A pessoa que tem essa preocupação com a água do planeta. Que tem essa consciência mesmo, não joga plástico no mar. Tô super nessa vibe. Vamos, amor? Vamos. Tá tudo bem, Fernanda? Ah, não. Fernanda, quando tá assim, não tá aérea, não, hein? Fernanda, quando tá assim, amor, isso aqui já deu pra ela. Tá em outra, pensando em outra coisa. Aquela cor de gênio. Eu te mandei um e-mail que eu já dei entrada com os papéis do divórcio, tá? Ah, não. Total, total. Maravilha. Tudo de bom pra vocês. Igualmente. Tchau, tchau. 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 Junto a você E em tudo que eu faço Existe um porquê